Olá a todos, tudo bem? Boa noite. Vamos ver se agora a gente consegue conduzir nossa live numa boa, com o retorno de vocês. Fizemos umas mudanças aqui, vamos ver se agora as coisas vão entrar nos eixos com o Facebook. Muito bem, boa noite. Vou me apresentar novamente para quem está chegando agora, para quem está vindo junto com a gente aqui na Neuro Saber, nessa live sobre transtorno positivo desafiador. Eu sou o Dr. Clay Brits, neurologista infantil, pediatra, doutorando em ciências médicas pela Omicamp e cofundador e organizador do projeto Neuro Saber. Como eu já tinha comentado com vocês inicialmente, com quem está chegando agora também, há dois dias atrás fizemos uma live sobre transtorno positivo desafiador, as características, o que é, o que representa e devido aos comentários que vocês fizeram na última live e devido a outros comentários que a gente teve durante o período da apresentação, a gente resolveu então hoje falar sobre tratamento do transtorno positivo desafiador, que é um tema muito importante. Mas antes disso, rapidamente, passar para vocês uma coisa muito importante. Como a live, como todas as nossas atividades, a gente sempre preza pelo compartilhamento, a gente acha que esse conhecimento não pode ficar restrito, ele tem que ir para todo mundo. Então compartilha esse vídeo, traga algum amigo agora, que você de repente até imagine que ele esteja precisando, traga um professor, traga algum amigo, alguém que está junto com você e que curte aquilo que você faz no Facebook, traga ele para essa live, para assistir essa aula agora, esse bate-papo que a gente está fazendo aqui nesse momento, como uma forma de levar conhecimento para essas pessoas. Aproveite também nossos vídeos, lá no YouTube, canal Neuro Saber, você pode estar acessando nossos vídeos, nossas aulas também. E, e aí, Lu? A gente está realmente com problema, mas dá aula e a gente... Isso, eu vou dar aula, nosso compromisso é fazer essa transmissão hoje, então eu vou dar aula, nós não vamos ter, infelizmente, nós não estamos tendo o retorno de vocês, tá? Bom, nós vamos falar então do tratamento do transtorno positivo desafiador. Quer falar, Luciana? É, fala só para... Pessoal, se vocês tiverem dúvida, porque a gente não está conseguindo ver os comentários, depois que termina a live, o Facebook coloca, mas o ao vivo a gente não está tendo acesso. Então, vocês podem postar aí as perguntas, os comentários, compartilhem, e depois a gente vai responder numa outra live essas questões. A gente aproveita essas questões para a próxima live. Tá, então aí vocês compartilhem, então vocês desculpem se a gente não está vendo aí o que vocês estão postando, porque a gente não sabe o que aconteceu aí com o Facebook, o que teve esse problema na live, tá? Mas vocês coloquem, comentem, compartilhem, e se vocês tiverem dúvida, coloquem nas mensagens da Neuro Saber, né? Vocês coloquem lá na nossa fanpage as mensagens, e o que tiver mais ou menos de dúvida, a gente vai colocando lá também. Exatamente. E compartilhem aí abaixo da live, e mandem para os seus amigos, e coloquem o nome das pessoas aí, nós teremos 20 minutos aproximadamente de aula. Sim, isso mesmo. Então, vamos lá. Como todo tratamento de um transtorno de comportamento, ou um transtorno neuropsiquiátrico, ou um transtorno de neurodesenvolvimento, o transtorno positivo desafiador deve ser conduzido e abordado de forma multidisciplinar. O que significa isso? Que todos os atores que estão envolvidos no tratamento dessa criança precisam se comunicar, e precisam conduzir o tratamento sabendo como essa criança está indo, em casa, na escola, e nas terapias e na condução médica. E o tratamento, por ser multidisciplinar, envolve então três grandes eixos. Três eixos que estão interligados, e nenhum é mais importante do que o outro. Ok? Vamos lá. Então nós temos três eixos de tratamento. Tratamento medicamentoso, o tratamento de terapia de manejo parental. A terapia de manejo parental é um tipo de condução terapêutica, psicoterapica, com uma abordagem comportamental. E dentro da abordagem comportamental tem esse subtipo, que é a terapia de manejo parental. E o suporte escolar. Apesar de eu ter colocado nessa ordem, não há aqui uma ordem hierárquica. Nada é mais importante do que o outro. Há casos em que eu não vou precisar usar a medicação. Basta ter a abordagem comportamental com a terapia de manejo parental, associado ao suporte escolar, por exemplo, que dá tudo certo. Tem casos que basta você modificar algumas questões dentro de casa, algumas abordagens de família disfuncional, ou problemas de condução da criança, que esse quadro melhora, ele vai melhorando. Então é muito importante saber que... Fala um pouquinho do tóquico. Bom, e sua Luciana lembrou bem rapidamente aqui, falar um pouquinho do transtorno opositivo desafiador, para quem não esteve na aula dois dias atrás. Esse transtorno é caracterizado por uma dificuldade sistemática, severa, grave, da criança se envolver e aceitar regras. Essas crianças são altamente opositoras, desafiadoras, elas criam confusão e conflito aonde elas vão. Onde elas vão? Por quê? Porque elas têm uma tendência a impor a sua vontade, querem as coisas do jeito delas, e têm uma dificuldade muito grande, gente, de lidar com frustração. Além do mais... Toda a aula tem que estar colocada no Facebook. Isso. Quem não assistiu a essa aula, inclusive, está colocado aonde, Luciana? No Facebook. Vai lá na Neuro Saber, na página da Neuro Saber, e dá uma olhada lá, você vai encontrar essa aula completinha. Nessa aula, inclusive, eu dei uma dica lá, fiz até um recurso mnemônico, né? Coloquei lá, T-O-D-D-I. Então, para poder colocar muito bem, que são crianças transgressoras, o T de transgressor, o O de opositor, o D de uma criança desafiadora, o I de uma... o outro D de uma criança que cria adversidades, ou seja, uma criança que sempre cria conflitos, e o I, que é aquela criança que não assume responsabilidade dos erros que comete. Então, por mais que fique evidenciado que foi ela, que ela que criou confusão, que ela que deu problema, ela não assume a responsabilidade. São crianças e adolescentes que têm muita dificuldade de lidar com a espera, eles querem a recompensa imediata e, com isso, agridem, xingam, conduzem situações em grupo onde elas criam fragmentos. Elas fragmentam grupos, elas quebram os grupos, acabam sendo, inclusive, alvo de repúdio por alguns grupos, ficam isoladas e acabam, muitas vezes, levando a conflitos severos dentro do ambiente doméstico. Como eu até comentei, essas crianças costumam induzir os pais, principalmente a mãe, a se sentir mal. A mãe fica deprimida, achando que é uma má mãe, que é uma mãe que não sabe educar. Ok? Lembrando, vai lá e vê a nossa live de dois dias atrás, lá na nossa página da Neuro Saber, que tem a nossa aula na íntegra. Mas vamos voltar aqui, para a gente olhar o tratamento. Então, vamos falar do tratamento medicamentoso. Como eu já disse, não há um tratamento mais importante, mas para que a gente usa medicação em crianças com transtorno positivo desafiador? Principalmente em duas situações. Primeiro, naqueles casos onde o quadro é severo, o quadro é grave, a confusão que essa criança já está criando no ambiente familiar já está numa fase insuportável. Os pais não aguentam mais, o convívio está difícil. Essa criança já está gerando uma desarticulação na escola, ela já é alvo de muitos e muitos problemas dentro do ambiente escolar. Isso tudo para que a gente possa melhorar a agressividade e o controle da raiva pela criança. A medicação ajuda a melhorar isso. A intenção aqui não é dopar, não é deixar a criança mole, não, não, não. É reduzir o excesso de agressividade, o excesso de descontrole. A questão está tão desarticulada e tão bagunçada que é necessário dar uma melhorada nesta incapacidade que a criança tem de lidar com situações e regras sociais. Segundo ponto importante é associar medicações que ajudem a melhorar outras questões que normalmente se unem ao transtorno positivo desafiador. Que é o transtorno bipolar, que às vezes algumas crianças com TOD têm, transtorno de déficit de atenção e interatividade, transtorno do espectro autista, quadros de ansiedade, quadros depressivos. E aí existem três formas, três tipos de grupos de medicações que você pode utilizar. Os estabilizadores de humor, que são o carbolítion, o depacótion, o divalproato de sódio, a oxicarbazepina, que são medicações estabilizadoras. O uso de psicoestimulantes, que são medicações para atenção e para hiperatividade naquelas crianças que têm o transtorno positivo associado ao transtorno de déficit de atenção e interatividade. O uso de ansiolíticos, naqueles casos onde a criança é muito ansiosa, extremamente, é uma criança que tem muita dificuldade de esperar, então ela se precipita para situações e muitas delas se manifestam por meio da raiva e da agressividade. Então você pode estar usando ansiolíticos ou antidepressivos. É muito importante deixar claro que isto varia de criança para criança. O uso de um desses grupos de medicações variam de criança para criança. E é muito importante saber que algumas dessas crianças, inclusive, costumam ter problemas de sono. Ô gente, apareceram as pessoas que estão participando dos comentários. Então vamos aproveitar esse momento e coloquem aí. Então, onde você é e o que você faz? Qual o seu trabalho? Se você não está especificamente trabalhando com essas crianças, se você é um pai ou uma mãe de uma criança que precisa dessas informações, coloque aí, aproveite para fazer isso agora. A Luciana está, enquanto você vai colocando, a Luciana vai olhando isso e vai nos dando um retorno. Tá bom? Então vamos continuar. Que bom, gente. Estou muito feliz. Sejam aí bem-vindos com seus comentários. Então, esse é o tratamento medicamentoso. Doutor Klee, toda criança com transtorno positivo tem que dar remédio? Não, gente. Não. Cada caso é um caso. Tem casos em que a medicação é desnecessária. Não é importante. Ela é desnecessária porque o caso não é tão sério. Ou ela não tem nenhuma outra comorbidade de outros transtornos associados. Então, nem toda criança com TOD vai usar medicação. Ok? E isso mostra a necessidade crescente da avaliação multidisciplinar. Porque tem casos em que mesmo a terapia não vai dar conta. E o remédio vai ajudar. E tem casos que o médico, dentro da sua especialidade, vai perceber que essa criança tem uma questão muito mais familiar. Ele não precisa medicar, mas ele precisa estar encaminhando para uma abordagem de manejo parental. Olha, aproveitem que vocês já estão agora junto com a gente aqui. A gente está tendo um retorno de vocês. Aproveitem e compartilhem. Nesse momento, já, compartilhem para que as pessoas não percam essas informações. Eu acho que agora vai ser o lado mais legal ainda da aula, que nós vamos falar um pouquinho mais de manejo mesmo. Então, aproveita para compartilhar. Você está compartilhando aí com o seu amigo? Você já lembrou de alguém que precisa saber desses conhecimentos? Você, professor, que tem mais 20 ou 30 professores, que são seus amigos, que trabalham junto com você, ou trabalham em outras escolas. Eles não estão precisando dessa informação, não? E o diretor da escola? E o gestor da sua escola? Não está precisando? Pai, mãe, tem algum parente seu, cunhado, cunhada, que eventualmente esteja precisando dessas informações? Compartilha. Compartilha. Aproveita agora. O que vocês estão achando? Deixe também a opinião de vocês para a gente ver. Agora dá para a gente saber se você está gostando da aula, se você tem alguma pergunta a fazer, ou algum comentário que seja... Eu bato, é mãe de um TOD e é fono em BH. Olha, a Isabel, em Belo Horizonte, é mãe de uma criança, é fonoaudióloga e é mãe de uma criança com transtorno positivo desafiador. Então aproveita, Isabel. Você não tem só um filho com transtorno positivo. Você, como fonoaudióloga, também deve ter pacientes com transtorno positivo desafiador. Então vamos aproveitar. Nós já falamos da medicação, das medicações possíveis que podem ser utilizadas. Vamos falar agora especificamente da abordagem psicossocial, abordagem psicológica. Então quando a gente fala de terapia de manejo parental, o nome já fala por si. É uma terapia direcionada para fazer modificações, remanejamentos, dentro da dinâmica familiar, dentro da dinâmica da relação específica entre a criança e os seus cuidadores e como interferir nesse processo para fazer com que essa criança melhore o seu comportamento. Então nós poderíamos dividir aqui esse manejo em três eixos. Primeiro, a redução de conflitos, que é muito importante. A terapia de manejo parental, só dando um pouquinho de ênfase nisso, né? A terapia de manejo parental é uma terapia incluída dentro do manejo e da abordagem comportamental. E que é considerada, dentro das evidências científicas, uma das terapias mais eficazes. Alguns artigos chegam a falar em uma eficácia de 60%. Isso é um número relativamente alto dentro do escopo das terapias que são utilizadas para a abordagem de determinados transtornos. Então é uma terapia considerada eficaz. E a mais indicada? A terapia de manejo parental pode ser de uma forma muito superficial, grosseiramente dividida em três eixos de abordagem. O primeiro eixo é a redução de conflitos. O segundo eixo é trabalhar a desfuncionalidade da família. E o terceiro eixo é trabalhar o controle da raiva. Como fazer com que essa criança se controle. Então, vamos lá. Reduzir conflitos. Muitas vezes, dentro desse ambiente familiar, nós temos conflitos não só da criança com os seus adultos, mas também entre os próprios adultos. Muitas vezes a gente não sabe conversar com uma criança dessa, abordá-la. Quais são as palavras que você deve utilizar? Qual é a forma que você deve se dirigir para essa criança? Se ela é uma criança que tem muita dificuldade de seguir regras, de aceitar opiniões, de se submeter a consensos de grupos, o primeiro ponto que deve ser colocado é falar de forma clara, olhar nos olhos dessa criança, antecipar o que você vai mandar ela fazer. Você já vai avisando ela previamente. Avisando de uma forma firme, mas sem ser violento. Firme, mas sem ser grosseiro. E muitas vezes, no consultório, eu vejo alguns pais reclamarem, algumas mães, né? Olha, doutor, eu tento abordar o meu filho da melhor forma possível, mas às vezes o pai chega e já chega dando bronca, já chega com o chinelo na mão, já chega batendo de frente com a criança. Poxa, uma criança com transtorno positivo. Se você chega desse jeito, você perde totalmente a ponte de comunicação com ela. Pessoal, coloquem aí nos comentários o que vocês acham desse tipo de tratamento, nessa questão familiar. Sim, eu tenho a ideia. Como que vocês veem aí na realidade de vocês? Vocês que são professores, profissionais, vocês que são médicos, né? Que a gente está vendo alguns médicos entrando aqui na nossa live, alguns fonoaudiólogos, psicólogos, enfim. Coloquem aí. Como que essa questão do tratamento, principalmente essa questão psicossocial, né, Cleio? Com a família, com todos esses... Qual tem sido a experiência de vocês? Coloquem aí nos comentários para a gente poder fazer a aula de uma forma bem dinâmica, né? Isso. E é importante também dar esse retorno, até porque muitas vezes, alguém de vocês aí tem um exemplo de uma experiência que deu muito certo. Coloque aí. Compartilha com a gente. A Fabiana Saldanha diz que o filho fala que ela é muito mandona. Sim. Que é parte de frente. Exato. Isso é uma coisa muito constante, muito frequente. Então, veja. A questão não é você ser mandona ou não. A questão é, você é a adulta da casa e ele é a criança. Você é que conduz a casa. Ele é o conduzido. Então, é muito importante sentar com o seu filho e conversar sobre isso. Ele tem que entender, passo a passo, olho no olho, que você não quer ser mandona, que você não quer ser agressiva. Você tem que colocar pra ele que ali existe uma parceria onde você está buscando fazer a sua parte e ele tem que fazer a parte dele. Esse é um processo que não resolve de uma hora pra outra, não. É um processo lento. Segundo ponto importante, eu até deixei de propósito aqui cinco passos pra melhorar a redução de conflito. Vamos anotar, gente? Anota agora. Cinco. Então, você que trabalha muito com essas crianças em casa ou lá no consultório, você que convive com elas, é fácil elogiar uma criança dessa? Não é, né, gente? É difícil. É? Vocês concordam comigo? É fácil. É fácil elogiar. Faz um joinha agora. Põe um coração. Põe um coração. Dá um sinal. É fácil ou é difícil? Vamos lá. Coloca aí. Se vocês acham que é fácil, coloque agora aí pra gente saber. É fácil elogiar uma criança opositiva ou desafiadora? Hum, o que vocês acham? Eu acho que não, né? A gente, quando convive com uma criança com transtorno opositor, a gente só vê o lado negativo dessa criança. A gente só briga, só vê o que ela faz de errado e a gente esquece que essa criança tem o lado bom. Essa criança tem as suas qualidades, tem seus potenciais, tem os seus momentos que muitas vezes são maravilhosos e a gente não fala nada. A gente só fala o que ela faz de errado. Só põe em evidência aquilo que dá errado, aquilo que ela criou de conflito e de situação. Então é muito importante pai, mãe e cuidador. Elogiar essa criança quando ela faz coisas boas. Valorizar muito mais o diálogo e ampliar mais a conversa com essa criança quando ela faz coisas boas. Então ressaltar o que ela faz de positivo. A Adriana falou que eles são criticados sempre, né? Sim. A crítica constante, como é que uma criança sob crítica constante ela vai se portar nos mais diversos ambientes? Isso não quer dizer aceitação. Isso não quer dizer. A Luciana deixou claro. Mas como é que essa criança que vive sendo criticada ela vai chegar nos lugares? Ela já vai chegar sob um estado de alerta, de defesa. Então se alguém fala alguma coisa ela já vai bater de frente, ela já vai gritar, ela já vai empurrar, ela já vai desarticular ou criar confusão naquele ambiente social. Então é muito importante que a gente tenha o hábito de elogiar o que essa criança faz de bom. Segundo ponto importante pra gente reduzir conflito é diálogo. Gente, é tão importante conversar com o filho. Não é verdade? Você que tá aí me vendo agora dá um joia, coloca um coraçãozinho se você concorda. O diálogo é extremamente importante. Por quê? Eu vou dizer por quê. Dois motivos. Primeiro, porque dialogando com o seu filho você conhece o seu filho. Você passa a saber entender mais os seus sentimentos. Entender do que ele gosta, do que ele não gosta. Perceber mais ou menos. Pode colocar joia aí porque eu tenho certeza que vocês vão falar que o diálogo é importante. parece algo muito óbvio isso, mas esse é um ponto importante. O diálogo permite com que a criança coloque pra fora. Ela expressa o que ela tá sentindo e você passa a conhecer mais o seu filho. E o diálogo também faz com que a gente entenda afetivamente o quanto a gente deve dar mais ou menos ou o quanto nós não estamos dando também. Muitas vezes nós, pais, só sabemos quem o nosso filho é é realmente a hora que alguém vem falar do nosso filho pra gente porque às vezes a gente não tem tempo de dialogar com o nosso próprio filho. Então, elogio, diálogo. Outro item muito importante é dar o exemplo. Às vezes a gente quer que o nosso filho leia, a gente quer que o nosso filho seja comportado, a gente quer que o nosso filho não grite, a gente quer que o nosso filho seja educado. mas eu, pai, eu, mãe, não dou esse exemplo. Eu quero que ele faça, mas a hora que eu tenho que fazer, eu não faço. Eu quero que ele não xingue, mas eu, de repente, xingo. Eu quero que ele não grite, mas eu, em casa, grito. Como é que essa criança vai mudar a sua postura? Vocês acham isso importante? Dar o exemplo? O que vocês acham? Isso, gente. Vamos lá. Coloquem bastante. Vamos lá. Porque eu acho muito importante. Tem muita gente pondo aí, Luciana? Não, ninguém tá pondo. Mas o que que tá acontecendo? Vocês estão desanimados? Vocês acham que exemplo não é importante? Não? Nós, eu mesmo, cresci durante toda a minha infância ouvindo isso, que eu tinha que seguir os bons exemplos, não é verdade? E bons exemplos, caros pais, começam dentro de casa. O nosso filho tem que ver que a gente é exemplo, que a gente fala baixo, que a gente entende frustração, que a gente não fica criticando e falando mal dos outros por aí, que a gente assume a responsabilidade do que a gente faz, que a gente pede desculpa quando comete erros. Se a gente não faz isso, como é que a gente quer que essa criança faça? Não é verdade? Vamos pro quarto exemplo? Quarto, o quarto é a dica? Recompensa. Como eu devo trabalhar recompensa com essa criança? A criança com transtorno positivo desafiador tem muita dificuldade de esperar gratificações ou de esperar recompensas. Se ela quer uma coisa, ela quer pra agora. Ela não sabe esperar o momento certo de falar, o momento certo de merecer, o momento certo de ter, depois que o outro tem prioridade, obter aquilo. Ela não espera, ela tem uma atitude de criar conflito pra ter logo aquilo que ela quer, aquilo que ela deseja. Então, uma das formas da gente trabalhar melhor esse ímpeto pela recompensa é fazer com que ela entenda que recompensas só podem ser dadas para quem cumpre aquilo que faz o bem pra todos. Então, trabalhar coletividade, trabalhar solidariedade como uma forma de ela atingir a recompensa. Inclusive, pode ser um simples elogio, uma recompensa não precisa ser um brinquedo, um objeto, mas pode ser uma presença, um tempo maior que você precisa dar pro seu filho também. São formas de recompensa que muitas vezes o seu filho tá esperando de você e você não dá porque você trabalha muito, porque você é ausente, porque você se separou da esposa e não quer ver mais os filhos e deixa os filhos para a esposa. Ou o contrário também, a esposa sumiu, vocês se separaram, a mãe foi embora, ficou só o pai cuidando dos filhos e esses filhos ficaram à mercê de cuidadores e terceiros. Então, isso tudo faz com que essas crianças se sintam muito tristes e pouco recompensadas no afeto que elas precisam ter. Em quinto lugar, as amizades. Você presta atenção com que tipo de criança, amigo e pessoa se o seu filho anda? Você tenta, de alguma forma, pai ou mãe, trazer para dentro de sua casa amizades positivas para o seu filho? Você vê bem com quem ele anda? Observa com quem ele anda conversando? E lá na escola, você fica de olho para saber com que grupinho ele anda no recreio ou nas atividades em geral da escola? Então, conhecer os amigos do seu filho é muito importante, porque muitas vezes uma criança começa a se transformar em opositora porque ela vive num grupo opositivo. Ela vive num grupo que dá maus exemplos e num grupo que muitas vezes tem pessoas ali dentro que transmitem maus exemplos para ela. Pessoal, vocês estão gostando da aula? Escrevam aí se estão gostando Muito importante saber disso. Isso mesmo. Está sendo bem didática, vocês estão entendendo o meu discurso, a linguagem está clara. Vocês estão vendo que está complementando bem a aula que a gente deu na terça-feira. sobre isso, né? Exatamente. Porque a aula de terça-feira foi uma aula para trazer o assunto e aqui está sendo de como conduzir o assunto. Então, é muito importante que você que não viu a nossa aula dois dias atrás, gostaria muito que você tivesse acesso a essa aula depois. Vai lá na live de dois dias atrás lá no canal, lá na página da Neuro Saber. acesse a live e assista para que você possa entender por que o tratamento e o manejo é esse. Tá bom, gente? Então, para reduzir conflitos, eu tenho aqui cinco caminhos. Elogiar, quando a criança faz coisas boas, porque ela também faz coisas boas. Dialogar, dar o exemplo, recompensa e amizades. Ok? Muito bem. Terminado o eixo de redução de conflito, vamos para o eixo de família disfuncional. O que é uma família disfuncional? Existem pesquisas mostrando que 51% das famílias hoje são disfuncionais. Disfuncional não quer dizer anormal, tá? Disfuncional significa que tem um funcionamento diferente e que pode levar a um risco maior de gerar crianças que apresentem dificuldades de lidar com frustração e de ter sintomas opositivos desafiadores. Então, por exemplo, crianças que vivem em um ambiente onde não tem pai ou não tem a mãe ou em ambientes onde os pais se separam e essas crianças ficam sem uma referência educacional, uma referência afetiva. Crianças que, desde pequenas, são criadas por avós, avôs, ou tios, ou indivíduos que, porventura, não têm até estrutura para educar ou para conduzir muito bem ou para dar um suporte afetivo adequado. E essas crianças acabam sendo criadas meio sem limites mesmo, sem regras, sem um modo de ser, um modo de fazer as coisas corretamente e com boa adaptabilidade. A Daniela falou que ela tem um filho que é excluído, os amigos deixam ele de lado e chamam ele de bebezão. Então, por que que chama ele de bebezão? Tem que investigar isso melhor. Você é uma mãe superprotetora? Esse é o primeiro ponto. Segundo, o bebezão significa o quê? Ele é muito dependente? Então, essa questão tem que ser muito bem colocada. Acho que você tem que conversar com o seu filho e ver o que está acontecendo e ver o que ele precisa adquirir para poder ter um pouco mais de maturidade. Tá bom? Então, uma família disfuncional precisa ser bem conduzida. Então, o que que acontece? Se eu tenho uma criança que vive com a avó, não tem uma representatividade paterna, masculina, eu preciso trabalhar para que essa avó saiba conduzir essa criança de uma forma de que ela não seja a avó da criança, mas ela é mãe. Então, ela tem que buscar formas e meios de educar essa criança de uma forma adequada. Então, famílias disfuncionais precisam ter uma atenção especial tanto do médico quanto do terapeuta quanto da escola. E por último, o controle da raiva. Existem vários métodos, várias terapias para controle da raiva. Quem poderia explicar isso melhor ainda do que eu é um psicólogo porque eu não sou psicólogo. Mas, como neuropediatra, eu tenho que ler, eu tenho que estar por dentro. Olha o exemplo que eu estou dando. Mesmo eu sendo médico, eu tenho que buscar conhecimento nas áreas afins. Então, como ajudar a controlar a raiva dessa criança? Primeiro, essa criança precisa entender que raiva não vence, raiva não ganha. Eu não ganho amigos, eu não ganho coisas, eu não ganho amizades dentro da família ou afetos a mais porque eu me manifestei de forma raivosa. Então, esse é um ponto importante. Um segundo ponto é saber conduzir. Como é que está? Fala, Luciana. O pessoal está participando? Muito bem. Então, o que vocês estão achando? Entenderam bem a terapia de manejo parental? Então, mais ou menos é seguindo esses três eixos. Tá bom? Vamos, então, passar agora por final para o suporte escolar. que é rapidinho, a gente já vai terminar basicamente... Nessa armazenamento que está cheio aqui. A gente vai ter que deixar para a semana que vem. Ah, tá. Então, não está sendo transmitido mais? está. Mas a questão é que a memória está cheia. Tanta gente está participando que a memória está cheia. É, não é a memória do iPhone mesmo. Vamos fazer o seguinte, está bem lotado, então, o iPhone está com restrições aqui, acho que a memória está bem carregada. Vamos deixar o suporte escolar para domingo? Para terça-feira. Terça-feira que vem? Gente, terça-feira, sabe por quê? Nós vamos fazer a live na terça, no domingo, nós vamos fazer uma live sobre autismo. Opa! Assunto quente, hein? Ok? Ótimo, nós vamos falar sobre o que é o autismo. Isso, ou a gente pode falar sobre ecolalia, estereotipia. Vamos pegar algum assunto do autismo. O que vocês querem falar sobre autismo? Coloquem aí. É ecolalia, estereotipia, o que vocês querem? Porque a gente teve muitas pessoas perguntando sobre Muita gente perguntando. Coloquem aí. A live sobre o suporte escolar, a gente vai estar fazendo na terça que vem. Isso, como que a escola tem que lidar com a criança opositiva ou desafiadora? Ok? A gente se vê, então, na terça-feira e domingo, um assunto quente de autismo. Coloca aí o que vocês querem que a gente fale no domingo. Tá bom? Um grande abraço pra vocês, uma boa noite e muito obrigado. Curta a nossa página, vai lá, compartilha a live e entra na página Neuro Saber. Boa noite. Tchau. 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 Tchau.